Diz que intensidade só combina com intensidade. Ao contrário disso, qualquer esforço é desperdício. Vamos ser intenso, gente, que é isso que vale. É isso aí! Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Vem com a Fernanda Guilhom, está na primeira rotatória, a Câmara da Cigope, mostrando aí sentido viaduto da nossa cidade, né? Sentido aí, quem está descendo para a área central de Santarém, quem vai pegar o bairro da Esperança também, quem vai adentrar no Jardim Santarém, quem vai para o Porto Velho aí, via Anísio Chaves, de repente, ou quem vai descer para a área central, não é isso? Vem aqui para o bairro Santa Clara, Santíssimo, enfim, vai pegar o bairro de Aparecida. Essa Fernanda Guilhom é muito utilizada para quem vem para esses locais da cidade, né? Por isso que a gente sempre gosta de abrir o nosso jornal com essa movimentação, essa movimentação frenética. Como eu gosto de dizer, a Fernanda Guilhom tem, assim, característica de uma capital, né, pessoal? Olha só, não para a movimentação nessa via, nos dois sentidos, e a gente sempre mostra para você na nossa abertura do JT, porque é sempre importante pedir cautela também, né, pessoal? Hora do almoço, chamado hora de pico, né? 11 horas e 51 minutos, estamos aproximando já do meio-dia, muita gente saindo ao mesmo tempo do trabalho, indo para casa, e essa grande área do Santarenzinho, Maracanã, Salvação, Juá, região do Ex-Forte, é uma via importante de ligação para esses bairros, grande áreas com vários bairros, então, e a gente pede cautela, porque assim como você, tem muita gente querendo chegar em casa, para descansar, para relaxar, almoçar e ficar bem informado a partir de agora, né? 11 horas e 52 minutos, é muito bom estar na sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por estar junto com a gente. Vamos até uma hora com muita informação da área policial, tem área da saúde, vamos falar bastante da área da saúde, porque temos assuntos importantes de doenças que estão acometendo os santarinos e a população aqui da nossa região, e a gente vai trazer temas importantes para você também nessa área. Vamos aos nossos destaques de hoje? Vamos falar que o homem é internado com surto psicótico e tenta fazer enfermeira de refém no Hospital Municipal de Santarém. O caso aconteceu na madrugada de hoje e a polícia militar foi acionada para ajudar a conter o paciente. Equipamentos foram danificados e estrutura quebrada. Preso em Rurópolis, homem suspeito de matar a companheira no Mato Grosso, ele estava na rodoviaia e foi localizado por policiais militares. Segundo a polícia, ele confessou o crime. O JT fala de saúde. Mais de 9 mil casos de diarreia foram atendidos só este ano, em todo o estado. A Secretaria de Saúde de Santarém verificou o aumento de casos no município e recomenda cuidados com alimentação e água. E no Dia Mundial da Saúde Bucal, mais de 130 alunos receberam orientações e atendimento em uma escola no bairro Santo André. Os pais também aproveitaram a ação que contou com muitas brincadeiras e até presentes. Os detalhes dessas e outras notícias, a partir de agora, na primeira edição do JT, já está no ar. Muito bem, 11 horas e 54 minutos. Bom demais tê-los por aqui pela telinha da TV Tapajós, para a gente ficar bem informado a partir de agora com o nosso Jornal da Hora do Almoço. Muito obrigado por estar junto com a gente. A gente abre essa edição do JT falando da área policial. Um homem foi detido pela polícia após suspeita do furto de uma motocicleta. Ele chegou a ter um surto psicótico dentro do Hospital Municipal de Santarém.